Música 2022, você vai começar envolvido com Jesus É gostoso se envolver com a família É gostoso se envolver com os amigos Com os irmãos da igreja Mas é mais gostoso se envolver com Jesus de Nazaré Começa em 2020, 2022, de cabeça erguida Porque você não pega mais nada Ele pagou o preço na cruz do papai O preço foi pago E aí a Bíblia diz que é o terceiro dia Jesus ressuscita Porque tem horas queridas que a gente vive na presença de Deus E não enxergamos Jesus do nosso lado Quando Jesus colocou aqueles dois discípulos O caminho de uma luz, perceba Jesus foi conversando com o começo até o final E é a porta de Jesus falando com eles E eles não viram Não entenderam o que é Cristo Jesus Mas quando chegou lá na casa Jesus partiu o banco E aí depois Jesus Jesus subiu ali da casa E eles disseram Enquanto eles falavam as palavras Negadinhas do nosso coração Jesus está do teu lado E você não está vendo, irmão Jesus está na tua casa E você não está vendo Jesus está na tua chamada E você não está vendo Mas a palavra que sai a boca de Jesus Raje no coração Mesmo na tripulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração Espero que todos vocês estejam bem Estamos iniciando mais um vlog Pela graça, pela misericórdia E pela fidelidade do nosso Deus E gente Você já agradeceu ao Senhor Por mais esse ano A gente tem que agradecer, gente Porque É mais um ano que Deus está nos dando oportunidade De melhorarmos como pessoas Melhorarmos como filhos do Senhor E que esse ano seja um ano muito bom Para todos nós Que tenhamos força, né gente Para vencer todas as dificuldades E provações que possam vir A gente sabe, né Que vai vir sim, gente Provações A gente não está livre De passar por problemas Por dificuldades Mas se a gente colocar Todas as nossas Todos esses nossos anseios Todos esses nossos medos Que talvez possa estar aí No seu coração, no meu Nas mãos do Senhor Deus vai nos dar orientação Sabedoria Para a gente vencer, gente Todas essas dificuldades Que esse ano A gente possa ter oportunidade De melhorar, gente Em tudo Em nossas vidas Em todos os sentidos Seja da nossa saúde Com a nossa família Em todas as áreas Da nossa vida Que pessoas aí Do outro lado Da telinha Possam ser assim Cheias de Deus Que Deus possa abrir portas Para aqueles que estão Passando por dificuldade Desemprego Que o Senhor Jesus Possa dar saúde Para os que estão enfermos Restaurar a saúde Talvez você tenha Passado em 2021 Doente Com problemas De saúde Que esse ano Você consiga se curar Em nome do Senhor Jesus Que muitas coisas boas Possam acontecer Na sua vida Mas a principal Que eu desejo A sua família E a minha família É que nós tenhamos Muita Mas muita esperança Em Cristo Jesus E que depositamos Gente Todo o nosso pensamento E nosso foco Em agradar o Senhor Porque a obediência A Deus A obediência Nos detalhes Das coisas É o que pode sim Fazer a diferença Em nossa vida Porque podemos Gente Ser melhores pessoas Para o mundo Mas se a gente Não obedecer O Senhor No que Ele pedir Para a gente No que Ele falar Para a gente A gente vai estar Atrasando As nossas bênçãos A nossa vida Com Cristo Então eu desejo A você gente Um ano de muito Mas muito Muita fidelidade Ao Senhor Muita intimidade Com o Senhor Que vai dar tudo certo E gente Estou aqui Hoje é domingo O senhor André Acabou de chegar Entra, André Ah, mas como você vai entrar Sem Sem achar A Bela Evelyn Então gente Estamos aqui Nos ajeitando Eu já estou arrumadinha Aqui, vocês estão vendo A gente vai lá Em Campo Morão Na casa do meu cunhado Ele chamou a gente Para Almoçarmos lá Né Um churrasco Que A gente Na nossa família Não tem muito Esse negócio de ceia Essas coisas Que tem A gente já comemora No outro dia Vamos dizer assim No outro dia não No almoço Que a vida Da Diana É meia noite Mas a gente Vai se confraternizar Mesmo É no almoço De meio dia Lá comer uma carninha Se reunir com a família Então espero Que vocês estejam Aí com a gente Gente Eu vou também Pedir um like Para vocês Logo no início Do vlog Pedir para vocês Comentarem Se você ainda Não se inscreveu Se inscrever Compartilhar esse vlog Para quem vocês quiser E para quem vocês puder E aí Se inscreva no canal Pessoal, já estamos indo para Campo Morão Só que hoje está faltando só uma pessoa para ficar com o preto O meu sogro, gente, ele não está bem de saúde Não quis vir porque está com uma gripe, né, Rosilda? Alguma coisa assim, né, que ele está... Aí ele tem medo, assim, de sair de casa Por causa das crianças do meu cunhado, que é pequeno ainda, tudo Aí ele preferiu ficar em casa, gente Muito triste, né, fazer o que é A gente ficou triste porque só vai faltar ele Ano passado, eu acho que não sei se foi no aniversário ou alguma coisa Ele também passou mal e não quis vir Mas é isso aí, gente Só faltou ele Mas é por esse motivo que ele preferiu ficar repousando em casa E aí Mas é isso aí, gente, eu acho que não sei se foi no aniversário ou alguma coisa São os andamentos aqui, gente, ó Na casa do cunhado Só para começar, já comecei com linguiçinha aqui, ó Né, Rosilda? Tá boa? Tá gostoso, não tá com não, né? É, tá uma delícia Eu gosto assim Nossa, o churrasqueiro aqui, ó Já tá no... Na parte favorita, que eu gosto de pão, assim, sabe? Olha que delícia Tem asinha Asinha, linguiça Olha aquele negocinho, né? Como que é o nome? É de porco? É ou não? Ah, aquele que tem um porinho Eu acho tão bonito Portanto, tá um barulhinho Hummm Tá, já tá ficando profissional, já Ai, que delícia, gente Olha aqui, ó Um churrasquinho, um pãozinho de alho Hummm Um churrasquinho Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Já comeu E aí Se inscreva no canal E aí Se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai poder trazer E aí 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 E aí